O pessoal vem casando com cerimônia celebrada por amigo, isso é uma moda. Sim, eu já vi também. O Alê, Alê Flit, quem casou ele foi o Marrom. O Marrom, Marcelo Marrom, sim. Marcelo Marrom. Sim. Eu ia perguntar se o Marrom me lembrou de Bruno Marrom. Bruno Marrone, não. Marrone? O Marrom é um humorista. Que era do Altas Horas, que fazia música e tal. Eu lembro dele. Então, ele é... O Marrom, 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 o Marrom. Posso dizer, ele tem um grupo de oração e ele coordena uma galera que faz um grupo forte de oração. Então, ele tem esse lado de teólogo e tal, bem exacerbado. Então, ele, quando tem um casamento assim, ele que meio que celebra. Sim. Eu já vi, tem também, né? Eu acho que depende muito da crença dos noivos ali pra aquele momento, da concepção de casamento pra eles. Vocês são casados na igreja? Eu sou. Eu nunca casei. Eu sou. Você é solteiro. Eu sou solteiro. Casei em São Gabriel com São Jorge, no altar com o Padre Lício, que era... Que você é devoto, né? Você falou de São Jorge. Sou devoto de São Jorge. Devoto há uns 15 anos. Sim. Mudou minha vida. Sério? Muito. Mas eu sou muito devoto, hein, Padre? Não, mas eu acredito. Eu sou aquele... Bem devoto mesmo, né? Eu sou daquele de... Nossa... Sabe aquela coisa que é além? É uma energia, é uma proteção, é uma... Não vai chorar, hein, meu? Não, não vou chorar. Não, não chora. Não, não chora. Ele chora fácil. Qualquer coisa. Sério? Você só tava vindo aqui e eu vi um mendigo e dá uma chorada. Não, eu sou emotivo porque é uma... Eu diria que era... Que a minha espiritualidade... Mas sabia que eu vejo... É rica, de cheia, plena, sabe? Eu vejo lágrimas como um dom, assim, de verdade. Pra mim as lágrimas são dons. Ontem eu até fiz um podcast onde eu tava lá em Goiânia, que eu falei sobre isso, assim, que... Pra mim, né? Eu sinto muita dificuldade em chorar, derramar lágrimas. Não que eu não sinta, que eu não fique triste e tudo. Mas eu tenho essa dificuldade. Eu admiro muito quem chora, que coloca pra fora isso. Eu sou chorão também. Eu não sou tanto igual o Calhão. Eu sou chorão... Não é porque eu sou chorão. É que... Não é porque eu tenho... Vou dar um exemplo. Por eu ser... Conseguir ser transparente... Sim. Com as pessoas mais próximas. Eu sou uma pessoa aberta. Porque tem gente que são pessoas mais fechadas. Então, assim, como eu sou uma pessoa muito tranquila em relação a... Se você fazer uma pergunta, eu te respondo. Com muita naturalidade. E isso é desde sempre uma característica da minha personalidade. Eu consigo, de certa forma... Às vezes eu não quero chorar. Mas eu choro porque, pra mim, é... Como é que eu posso dizer? Como eu não tenho muito a esconder, então... Flui de uma maneira que eu não tenho essa casca de bloqueio. De proteção. De uma segurada. É, sabe como é que é? Às vezes a pessoa, ela é... Ela é forte porque ela nunca se abriu muito. Então, como é... É mais fácil fluir, entendeu? Eu sei. Então, tudo meu é meio intenso. Mas eu sou meio exagerado. Mas tu fica bonitinho chorando. Porque tem uns que ficam, assim... Destruídos, né? Quando choram. Fica horroroso. Faz aquelas bocas. Eu, quando eu casei, padre... Eu chorei num nível tão escroto. Nível hard. Ele dá um... As fotos estão horrorosas. Você estava no casamento? Ele foi meu padrinho. Padrinho. E escolheu bem, né? Ele é padrinho da minha filha também. Ele é padrinho da minha filha também. Então, assim... Como é que eu posso te dizer, padre? Eu me emocionei tanto que eu falei... Cara, isso aqui não é um casamento apenas. Isso aqui é uma união diante de Deus. E a minha mulher também compactua desse pensamento. E porque o casamento ficou aquela coisa assim... Preciso de alguém. Sim. E é muito além disso. Na minha concepção. Eu acho que vai da tua responsabilidade saber suportar, né? Na alegria e na doença, né? Que o casamento não é fácil. Mas também não é difícil. Entende? Sim. Você tem que... Fui meio Dilma. Tem um jogo de cintura, né? Fui Dilma pra caralho agora. Basicamente não é fácil, mas também não é difícil. É, fui meio Dilma. Entendeu? Mas é uma coisa que você tem que assumir uma responsabilidade diante de Deus. Eu acho que quando você procura a benção e você vive isso... Você tá fazendo uma promessa num altar, caralho. Então, você tem que ter estofo. Você tem que ter... Cara, é uma missão. Como um missionário. É uma missão. Isso aqui agora é um lar. É um laço. E a gente precisa construir dentro disso aqui uma coisa importante pro mundo, né? Começa de você. Eu acho muito, assim, verdade o que você diz, né? Assim, porque vocês já devem ter ido em alguns casamentos na igreja. Vários. Quando você vai lá, tem sempre alguém ali no início que vai fazer um comentário, dar boas-vindas, boa noite. E são textos, assim, tão pobres para falar de amor, assim, que eu fico lá por dentro e assim, meu Deus, que besteira, né? Sei lá, o amor é um sentimento, uma via, um vento, uma brisa, uma alegria, um encontro. E eu acho que isso não exprime uma verdade, assim, de verdade. Eu acho que o amor, ele é forte, intenso demais. E ele exige de você uma resposta muito concreta. Não é um amor de palavras da boca pra fora, mas é uma doação de vida. Pra caralho, você tem razão. Você, eu tô ofertando a minha vida pra essa outra pessoa, eu tô me doando, tô me sacrificando. Sofro, se for preciso, né? Porque eu estou tomando uma decisão que exige de mim uma resposta pra isso. Então, eu deixo de ser prioridade, minha família vai ser a partir de então. E tem muita gente que não tem vocação pra casar, não. E tudo bem, né? Beleza, tem razão. Não precisa forçar uma coisa que você não foi chamado pra isso. É como você disse, é uma missão. É uma missão. E você precisa viver isso intensamente. Assim, a gente tem que suportar... E tem gente também que foi chamada pra caramba, porque tem uns caras que casam 18. Puta, a vida nunca... Estão tentando, pelo menos. É uma caramba. Não, mas assim, então eu, padre, pra você ter uma noção, eu casei com meus filhos na igreja. Era um sonho da minha mulher, olha que doido. E eu... Primeiro teve os filhos, aí depois que casaram, né? Isso. E assim, a minha esposa não aceitava ser mãe solteira. Aham. E eu não queria casar, olha que loucura. Porque ela é religiosa. Sua esposa... Ela é religiosa também. Você não queria por quê? Não, porque justamente é isso que o padre falou. Casar é uma coisa muito séria. Eu acho. É uma coisa assim... Muito. Cara, é tipo assim... Eu não casei até hoje. É o maior contrato que você assina na sua vida. Sim, sim. Tem toda razão. É um matrimônio. E é uma... Como nós tínhamos uma família... Cara, ok, vamos casar. Cara, foi a melhor decisão que eu tomei. Meu relacionamento mudou. Minha família mudou. A vibração da minha casa mudou. Que lindo. Então, assim... Aí tá... Porra, foi muito bom. De ternozinho você tava... Tudo, tudo bonitinho. Tudo bonitinho. Casei com tudo. Tô querendo te imaginar aqui, vestido de terno. Poxa, e eu saí da igreja com meus filhos no colo. Você tem que imaginar nós saindo da festa. De quatro, bela. Aí depois o pecado aconteceu. Que pariu. Mas assim... Eu sempre brigo por isso. Gente, olha só. Não tô aqui querendo ganhar moral pra ninguém. Tô só fazendo um testemunho. Sim, sim. Porque assim, um dia eu posso me separar também. Minha mulher pegar, me chifrar, me largar, falar que não me quer mais. Nunca se sabe, né? Isso pode acontecer. Mas enquanto existe luz, existe bênção, a gente vai trabalhar por ela. Sim. Então vamos... Tá ruim. Então vamos rezar. Vamos... Onde a gente pode melhorar? Vamos suportar. É o que você falou. Casamento é um sacrifício. Sim. Por isso que ele é tão zoado na internet. O senhor manda muito bem, diga-se. Mas claro que não é só, né? Manda bem. Não é só. Tem oásis também. Tem a... Claro. Você ter uma pessoa que estende a mão pra você, né? Enfim. Mas eu chorei muito, padre. Eu perdi completamente a minha... Completamente. Eu chorava, me emocionava. A mulher, compadre, chorava. Você ria dele? Ria, claro. Porque a cara, você não tá entendendo, padre. Eu fiquei... Eu chorei muito. Ele deu uma... Eu dei. Um slot nele. É porque foi um momento muito, assim... Intenso. Foi emocionante pra cacete, né? Pô, cara, é uma benção, brother. É uma certeza de que você tinha nascido pra aquilo. E você jura aquilo. É um negócio que você... O filho pequenininho, pô. Aquilo lá foi muito legal. É, então, assim... Eu sou... Vem que atrasou duas horas e meia, mas... Eu sou muito grato. Ela atrasou duas horas e meia. Não, é minha mãe, minha mãe. Minha família do Rio é por causa de um erro, de uma cagada do cara da van. Minha mulher espera uma hora e meia dentro do carro. Dentro do carro sentada. Mas, assim, o meu relato diante do senhor é que a minha experiência, ela foi divina. Sim. Então, vamos em frente. Vamos agora é administrar, né? Essa... Eu cansei de ficar esperando as noivas na igreja. É mesmo. Você sabe o que eu faço agora? Eu dou meu telefone, eu tá aqui, querida. Quando você estiver saindo lá do hotel, do salão, você me avisa que eu chego junto, velho. Eu fico em casa assistindo. Olha a minha cara, pai. Esse é você? Sou eu. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Chorando. Tá vermelho, né? Tem foto, bota a foto aí. Eu chorei muito, pai. Você acabou, Dino. Padre, mas eu chorei, assim... Olha a carinha. Olha, eu chorei muito. Nossa, ela é bonita, hein? Não, mas essa aí você tá bem. Por isso que eu tava chorando. É. Milagres acontecem. Essa aí você tá bem, meu. Isso aí mesmo. Não, mas olha a cara, inchada de choro. Mas, porra, você tinha umas lá, uma hora que você parecia o Cerveró, velho. É, né? Porra, com o olho na bochecha. Tem mais aí, Zá, que tiveram. Tem mais aí, Zá, que eu tô torto, meu. Nossa, ela é muito bonita. Ela é, né? Ela é. Tadinha. É, ela é fofa. Mas deve ter feito algum pecado na vida anterior. Ah, é. Aí, ó. Aí tá piorzinho. É. Tão com a cara inchada. Tão com a risada, mas tá todo... Você chorou muito. Eu chorei muito, padre. Chorei muito. Todo reganhado. Aquele olho de picada de abelha, sabe? Fica aquela... Ele incha, né? É, mas foi um dia muito... Vocês estão nos anos há quanto tempo? Oi? Quanto tempo? 17 anos juntos. Caramba, uma vida. E 11 de casados. Agora vamos completar 11. Então foi realmente uma bênção. Sim. Não me arrependo.